Hoje eu vou te contar toda a história do que está acontecendo aqui no Brookhaven, galera. E pra você ficar por dentro de tudo, então assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de tudo o que aconteceu aqui no Brookhaven, beleza? Tudo que a gente sabe, tudo que a gente já achou de mistério, tudo que aconteceu na vida do Oak Beck, então tudo vai estar aqui nesse vídeo pra você se antenar e saber das coisas que estão acontecendo no Brookhaven, beleza? Eu vi que tem muita gente aí que joga Brookhaven e não sabem de fato o que está acontecendo, qual que é a história, então eu resolvi fazer um vídeo mostrando toda a história aqui pra vocês, beleza? Bom, pra gente começar essa história, a gente tem que assistir alguns vídeos, tá? Que são os filmes que a gente consegue colocar lá no cinema, então eu também vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra liberar esses vídeos, tá? Porque tem muita gente que não sabe e simplesmente entra e joga sem saber que tem uma história toda por trás do Brookhaven, beleza? Então vamos começar pelo primeiro vídeo, tá? Pra gente começar, a primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, é saber que existe uma agência, tá? Como se fosse um FBI, uma polícia que cuida aqui das coisas do Brookhaven, tá? Como se fosse alguma coisa do governo, tá? Eles fazem, tipo, alguns experimentos secretos, beleza? Então pra gente descobrir isso, né, pra gente assistir esses vídeos, a gente precisa entrar aqui dentro da agência, que é nesse lugar aqui do lado do poço, tá? Pra quem não sabe, e aqui a gente já vai ativar todas as alavancas, beleza? Já vou ativar A1, A2, A4 e A5. Mas, ó, presta bastante atenção porque A3 ela ainda não apareceu, galera. A gente ainda não sabe como que faz essa A3 aparecer, beleza? Bom, com todas as alavancas ativadas, agora a gente consegue pegar os filmes, beleza? Que são os filmes que vão contar um pouco da história aqui do Brookhaven, tá? Pra quem não sabe, a gente vai, né, a cada atualização que o Wolfpack solta, a gente vai descobrindo um pouco da história do Wolfpack, beleza? E a primeira, né, acho que se eu não me engano, a primeira história é essa daqui do filme que está dentro do arco, tá? Então você vai lá, ativa as quatro alavancas lá, beleza? E aí você vai conseguir descer aqui pra pegar um dos filmes. Então deixa eu descer aqui, ó. Cadê? Opa, cadê? Epa, aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse filme aqui, ó. Filme 23341, tá? 23341. Vamos lá colocar lá no cinema esses números pra gente poder começar aqui a nossa história, beleza? Então já vou até salvar aqui, ó, no chat 232341, beleza? Vamos agora lá no cinema porque eu quero mostrar pra vocês o que é esse primeiro filme, tá? O que ele vai mostrar pra gente aí de segredo. Então deixa eu pegar aqui a bugadinha pra gente ir rapidão pra lá, pra gente poder ir um pouquinho mais rápido aqui. Ah, só lembrando uma coisa, galera. Se você for comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o meu código de apoiador iBugou, que é isso que está aparecendo aí do lado, beleza? Assim você vai estar ajudando bastante aqui o canal, ok? Deixa eu colocar aqui o código, então, 23341, beleza? Pronto, o filme vai começar a mostrar um pouco da história do Brookhaven. Pra quem não conhece aqui, né, olha só como que era o Brookhaven antes de tudo começar, galera. Não tinha casa nenhuma, não tinha nada. Então o Mr. Brookhaven, né, que é o rapazinho que vai aparecer aqui daqui a pouco, ele começou a construir toda a cidade, tá? Olha só como a cidade está agora, tá? Então aqui é mais ou menos como a cidade ficou depois que ele começou a construir as suas coisas. Olha o Duduzeira, Duduzeira pediu pra se inscrever e dar o like, ó. Então esse daqui é o Mr. Brookhaven. Olha só ele construindo a cidade. Ele está passando alguns cabos, né, que são os cabos, ó, que vai de um lado da cidade até o outro lado da cidade. E são os cabos que ligam as forças entre os arcos, tá? Sabe aqueles arcos que agora estão pretos por causa do Halloween? Então, ó, ele começou a construir os arcos aqui, ó. E por esses arcos passa uma energia, tá? Então é bom a gente saber isso aqui, porque isso daqui a gente vai precisar saber pra gente poder descobrir aí todos os segredos do Brookhaven, beleza? Então esse Mr. Brookhaven, ele foi lá, ó, na igreja também e escondeu um pedaço de um cristal, tá? Esse pedaço desse cristal é uma outra parte da história que a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu vou mostrar pra vocês, que é a Canopus, tá? A Canopus é uma estrela, galera. É uma estrela, acho que é a maior estrela do universo, tá? Ó, e aí ele foi lá, comprou uma casa na praia, beleza? Ele comprou essa casa aqui na praia, ó, que é uma casa, né, que a gente já viu. E depois ele fica de binóculo ali, né, olhando as coisas que estão acontecendo, beleza? Então essa daqui é a primeira história como mostra aqui o Brookhaven construindo a cidade. Por isso que a cidade se chama Brookhaven, tá? Por conta do Mr. Brookhaven, beleza? Bom, agora tem um outro filme, que ele fica exatamente onde que é mesmo que fica o segundo filme. Eu esqueci onde que fica o segundo filme. Ah, tá! Na casa ali, ó, na casa abandonada. Vamos lá na casa abandonada, porque lá tem mais um filme que eu preciso mostrar pra vocês, pra vocês poderem entender um pouco da história do Brookhaven, beleza? Beleza? Ó, o Duduzera tá me seguindo, é o Duduzera. Bora, Duduzera. Vem, 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 Duduzera. Vamos lá. Ó, então eu vou entrar aqui nessa casa, vou pegar o segundo filme. Se eu não me engano, esse filme aqui da casa abandonada, ele é o primeiro, tá? Então vamos pegar aqui, ó, o código é 76477. Então eu já vou anotar aqui, ó, 76477, beleza? Pra gente... Ih, deu tag. 76477. Tá, vou tentar lembrar. 76477, 76477. Bom, esse filme vai contar um pouquinho da história, tá? De como o Brookhaven, né, o Mr. Brookhaven, que é o rapaz que construiu toda a cidade aqui, que ele conseguiu pegar energia aqui pra cidade, tá, galera? Como que ele conseguiu pegar a energia. Então vamos clicar aqui, ó, 76477. 76777, é isso? É, isso mesmo, ó. Vamos lá, que vai mostrar um pouquinho da história. Ó, aqui é a segunda, o segundo filme, tá? Contando um pouquinho da história aí do Mr. Brookhaven. Então ele saiu pra acampar, beleza? Ele tava fazendo, pegando algumas coisas, né, algumas, algumas coisas cavando pra tentar achar minério, né, pra tentar achar ouro. Olha aqui, ó, ele tava cavando, né, pra tentar achar ouro no Brookhaven. E aí, ele achou uma coisa muito curiosa, galera. Ele achou essa estrela aqui, ó, que é a estrela que a gente fala que é a Canopus, tá? Por que Canopus? Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco pra vocês o porquê que a gente sabe que essa estrela é a Canopus. Então ele achou essa estrela, ele resolveu, né, tapar tudo ali, os buracos, colocar tudo de volta, né, não sei porquê, se ele ficou com medo, alguma coisa assim. E ele ficou meio zureta, olha aqui, ó. Ó como que tem aqui umas estrelinhas em volta dele, como se ele tivesse ficado maluco, meio zonzo, né? Por conta da energia que essa estrela traz. E aí, ele começou a construir, né, a cidade em cima dessa estrela. Então, toda a energia dessa cidade, galera, vem dessa estrela que ele encontrou. E aqui, essa moça, né, fala, ó, Hello, Mr. Brookhaven. Ou seja, a gente sabe que ele é o Brookhaven. E aqui é a cidade dele, ó, ele mostra ele construindo toda a cidade, desde o começo, mostra essas árvores aqui que a gente já viu. Aqui é a delegacia de polícia. Então, tudo isso daqui, a gente já viu, né, a história, a gente já descobriu como que é a história do Mr. Brookhaven, beleza? E aonde que entra o Wolfpack nessa história inteira, né? Aonde que entra o Wolfpack? Porque a gente sabe que também tem o lado da história do Wolfpack. Bom, isso tá no terceiro filme, galera. No terceiro filme, a gente encontra o número dele aqui, ó, 02551, tá? E esse filme aqui, ele geralmente é o que começa a passar no cinema quando você entra no servidor. Geralmente é esse filme que tá passando, ó, 02551. Vamos lá, então, pra colocar esse filme aí. Vamos lá, vamos colocar. Será que ele já colocou? Não, ainda não. 02551, 02551. Beleza, coloquei esse filme aqui e aqui começa a contar um pouco da história do Wolfpack, tá? Que é esse policialzinho aqui, galera, que é o mesmo criador aí do jogo, tá? Então, o Wolfpack, ele é um policial que trabalhava na agência. Aqui, ó, ele trabalha na agência. E aí, ele teve um chamado, tá? Ele recebeu um chamado aqui, ó, pra atender um chamado, né? Um socorro, parece que foi chamado um socorro na casa. E ele resolveu ir lá na casa pra ver, né, o que que tava acontecendo. Então, ele pegou o carro dele aqui, ó, olha só que legal. Ele pegou o carro dele e foi até essa casa, né? E pelo visto que a gente tá conseguindo ver por aqui, essa casa fica em cima de uma montanha, beleza? E eu já vou mostrar pra vocês aonde que fica essa casa aqui. E também falar da Canopus que eu falei que ia falar, né? Bom, então ele entrou lá na casa, beleza? Ele achou esse esconderijo, que é o esconderijo da agência, que eu mostrei no começo do vídeo aqui pra vocês, beleza? Ele entra nessa agência e ele começa a passar mal, tal. Ele volta lá de novo pra agência, né? Ele acha aquele esconderijo secreto e ele começa a passar mal. E aí, ele fica verde, mano. Olha isso daqui, ó. Ele fica, tipo, verde, ó. Ele cai e fica verde como se ele tivesse sido infectado por alguma coisa, tá? Alguma coisa infectou ele e ele acabou ficando verde. E ele ficou virando do mal, né? Acabou virando do mal. Aqui mostra ele virando do mal com uma arma aqui, né? Na base criminal aqui, ó. Na base dos criminosos, dos bandidos. E aí, volta toda a história de novo. Então, pelo que parece, o Wolfpack foi infectado por alguma coisa que estava escondido dentro da agência, galera. E por isso que eu falo pra vocês que tem duas agências, né? Tem a agência azul e a agência verde, né? Como se fossem duas organizações diferentes aqui no Brookhaven, beleza? Bom, então isso daí mostra um pouco da história, né? Do Brookhaven, que são a história que a gente encontra nos filmes, tá? Mas fora dos filmes, a gente também consegue encontrar algumas outras coisas, né? A respeito da história do Brookhaven. E, por exemplo, no filme mostrava uma casa, tá? E a gente já chegou à conclusão de que aquela casa é essa. Aquela casa, ela estava aqui, ó. Nesse lugar aonde está essas pedras aqui, ó. Tá vendo? Ela ficava exatamente nesse lugar aqui, galera. Por quê? Porque a agência fica aqui embaixo, tá? Então, pra você entrar no esconderijo da agência, antigamente tinha uma casa aqui de alguma pessoa, né? Do Wolfpack ou de alguma outra pessoa que dava aqui embaixo, beleza? Então você cair aqui exatamente na agência, tá? Agora vamos para a parte da Canopus, né? Como que a gente sabe que aquele negócio que o Wolfpack encontrou é a Canopus, tá? Por que a gente fala que é a Canopus e a gente sempre bateu nessa tecla? Porque a gente sabe que aqui dentro do hospital, tá? Do Brookhaven, existe uma cápsula do tempo, tá? Aqui atrás, ó, do raio-x. Se você entrar aqui, ó, e vir aqui pra debaixo e clicar nesse botão azul, você vai ser teleportado pra essa cápsula do tempo aqui. E nessa cápsula do tempo aqui aparece várias mensagens, tá? Referente a várias coisas aqui que a gente já tentou descobrir, tá? E uma dessas mensagens que aparecia antigamente, eu acho que agora não está aparecendo mais por conta das atualizações, tá? Antigamente aparecia algumas coordenadas aqui, tá? E a gente foi procurar sobre essas coordenadas e eram as coordenadas da Canopus, que é a maior estrela do universo, tá? Ela é a estrela mais brilhante do universo e é provavelmente a estrela que tem mais energia. Então, por isso que a gente acredita que aquela coisa amarela que o Wolfpack encontrou seja a Canopus, beleza? Essa estrela. E, fora isso, a gente também tem alguns pedaços dessas estrelas espalhados pelo mapa, beleza, galera? Então, se a gente sair aqui, deixa eu sair aqui, né? Vamos sair, vamos voltar aqui para o lago. Às vezes, vocês sabem que alguns cristais dessa estrela, né? Aparecem aqui pelo mapa. Então, tem os cristais que ele aparece aqui, né? Dentro dessa caverna, no Lago Madison, que também tem uma história sobre esse Lago Madison. Vou fazer um vídeo, já falei para vocês que vai fazer um vídeo só contando a história do Lago Madison, tá? Então, eu também vou contar essa história em um outro vídeo. Se vocês quiserem, comentem aí, beleza? Bom, a gente sabe que os cristais da Canopus aparecem dentro dessa caverna, beleza? Aparecem também dentro de uma das casas. Se eu não me engano, a casa... Deixa eu ver qual casa que é. Deixa eu clicar aqui, ó. Eu vou pegar essa casa aqui, ó. Se eu não me engano, é a última casa. É essa casa... Se eu não me engano, galera, é nessa casa aqui que tem o outro cristal da Canopus, tá? Que é a outra parte da Canopus. Porém, existe uma outra casa também que tem, né, esses cristais da Canopus, né? Que é a casa do Wolfpack, que é a casa que ele compra quando ele vai lá para a praia que aparece no filme, que é essa casa verde aqui. E eu vou mostrar para vocês aonde está esses pedaços de cristais, tá? Aonde ele escondeu. Então, vamos pegar, né, essa casa aqui. Vamos entrar nela aqui, ó. Vamos entrar nela. A gente tem que subir lá no andar de cima, beleza? Vamos subir aqui no andar de cima. Vamos no quarto de casal, que é esse quarto aqui. E agora a gente vai subir aqui, ó. Essa escada invisível. E aqui a gente encontra algumas partes da Canopus também. E essa máquina estranha que até hoje a gente não sabe para que serve essa máquina, né, galera? Até hoje a gente não descobriu que máquina é essa. Se é uma máquina do tempo, se é uma máquina de... Mano, contra zumbi. A gente achava que era zumbi, tá? Mas a gente já descobriu que é de alienígena, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê desse negócio ter alguma coisa a ligação com alienígena também, tá? Então a gente sabe que aqui tem alguns pedaços da Canopus. E também, lá na igreja, que a gente também viu lá no cinema, galera, também tem um pedaço da Canopus, tá? O Wolfpack escondeu também um pedaço da Canopus lá na igreja. Deixa eu pedir aqui só para o menino para ele pegar uma casa fraternidade. Ah, ele pegou ali. A casa fraternidade está ali. Eu vou mostrar para vocês também o porquê da gente acreditar que seja uma invasão alienígena e não um ataque zumbi, beleza? Então aqui, galera, na igreja, a gente também tem um pedaço da Canopus, tá? Então deixa eu pegar aqui uma escada para mostrar para vocês esse pedaço da Canopus que também está escondido aqui dentro da igreja que o Wolfpack, né? O Wolfpack não, o Mr. Brookhaven escondeu. Então vamos colocar aqui a escada. Vamos subir aqui. A gente tem que subir aqui para cima, beleza? E aí a gente tem que colocar esse negócio aqui, esse colchão meio que virado aqui para dentro para a gente conseguir ver aí essa Canopus, beleza? Vou colocar aqui. Vamos aí. Opa, opa, vai, vai. Deita aí. Aí, deitei. Olha só, ele está aqui dentro. Olha o outro pedaço aqui, ó, da Canopus que mostra lá no filme o Wolfpack escondendo aqui no telhado, né, da igreja. Então a gente consegue ver aqui, ó, mais um pedaço da estrela, beleza? E esse pedaço aqui da estrela a gente consegue ativar ele puxando aquela corda ali, ó. Quando a gente puxa aquela corda ali a energia da estrela manda uma mensagem. Quer ver? Eu vou pedir para o menino aqui, ó. Puxa a corda do sino. Ele vai puxar a corda do sino e aí vai acender essa luz aqui. Olha só que maluquice, ó. Ele vai puxar e aí a energia da Canopus vem para essa chaminézinha aqui, né? Olha só que legal, mano. E aqui mostra, né, o cabo aqui, ó, da energia indo para lá e ligando tudo aqui. Então olha só quanta coisa tem na história do Brookhaven. E você estava achando que era só um joguinho, né, mano? Você estava achando que era só um joguinho quando na verdade tem um monte de informação, beleza? O que mais que tem? Ah, tem também a casa da fraternidade, beleza? Que a gente acha que seria a casa aonde o Wolfpack, o policial, né, é aquele policial lá que foi atender o chamado, ele morou, tá? Então parece que o Wolfpack morou nessa casa aqui quando ele fazia faculdade, essas coisas estudava. Por quê, galera? Porque se a gente entrar aqui dentro, ó, dessa casa e descer aqui no andar de baixo, beleza? Aqui tem um lugar escondido. Se a gente ativar isso aqui, ó, vamos ativar isso aqui. Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui. Aí a gente tem que pegar agora o computador na mão. Pega o computador na mão aqui para a gente poder ativar a outra. Aí, ele pegou ali, acho que já ativou. Ele sentou aqui, já deve ter ativado a passagem secreta, tá? Então a gente, ó, ainda não ativou. Tem que pegar o computador e sentar na cadeira. Deixa eu sentar aí. Sai do coiso! Sai do coiso, tem que sair! Tem que sair! Tem que sair e sentar de novo. Tem que sair e sentar de novo. Ó, vamos ver, vamos ver. Ó, ainda não ativou aqui o botão. Quando ele sentar lá, ó, de novo, vai ativar o botão, ó. Ó, agora ele vai sentar de novo. Ih, ele não sentou. Agora senta de novo com o computador na mão. Tem que sentar com o computador na mão, tá, galera? Aqui, ó. Sentou com o computador na mão, ativa o botão branco ali em cima. Tá vendo, ó? Então a gente ativa o botão aqui e entra nesse lugar, esconderijo aqui, nesse esconderijo do Wolfpack. E aqui a gente consegue ver que tem o computador do Wolfpack. Olha aqui, ó. Propriedade do FBI, beleza? Como se o Wolfpack trabalhava no FBI, ok? E aqui a gente descobre também que ele foi visitado por algumas coisas quando ele era criança, tá? Ele fala aqui, ó. Eu não sabia da verdade no começo. Eles vieram quando eu era criança. Ou seja, por isso que a gente tá achando que são os alienígenas, tá? Porque não seriam os zumbis, tá? Os zumbis não viriam e visitariam o Wolfpack. Seriam os alienígenas, tá? E agora, se a gente clica atrás desse computador aqui, ó, galera. Olha só. Faz um barulho aqui. Quer ver, ó? Faz um barulho aí. Cadê? Ó, fez esse barulho aqui. Esse barulho quer dizer que ativa a agência, tá? Porque esse computador tá conectado com a agência. E aí a gente consegue ir lá na agência e ativar o computador que a gente ainda tá procurando a senha. Essa é a parte que falta pra gente descobrir aí os mistérios do Brookhaven. Mas ainda a gente não conseguiu descobrir porque a gente ainda não sabe a senha que a gente tem que pôr no computador. Aquele barulho lá manda um sinal para a agência e ela liga o computador que a gente precisa colocar uma senha, beleza? Então se a gente vier aqui na agência de novo e descer aqui, ó, e vir aqui na parte dos computadores, vocês vão ver que agora eu consigo colocar uma senha aqui. Porém, a gente ainda não descobriu que senha que é essa, beleza? A gente ainda tá perdido nessa senha aqui porque essa senha tá muito difícil de conseguir desvendar, beleza? Então tem tudo isso que está acontecendo aqui no Brookhaven. Essa é uma história bem resumida do que a gente já sabe aí do Brookhaven, tá? Existem muitas outras teorias que estão rolando, muitas outras coisas que a gente ainda vai precisar descobrir. Mas se você tiver qualquer dica, qualquer teoria, deixa aí nos comentários porque você pode ajudar a gente a desvendar esse mistério, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então se vocês assistiram até aqui e já deixaram seu like, aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso galera, muito obrigado, um beijo, tchau, falou!